Música Que semifinal de respeito, dois times que chegam preparadíssimos até aqui, disputando uma vaga na final. Dia de Barcelona e Real Madrid, toda emoção aqui na EA Sports. Dia de Barcelona e Real Madrid. São 180 minutos de duelo entre esses dois times, para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. Olha como o Barcelona começa o jogo. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. O esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9. A explicação é do Caio. Conta pra gente, amigo. Eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar para o atacante. Que vai voltar um pouquinho para ajudar na armação. Eu acho que ele pode funcionar bem como o garçom. Fazendo o pivô e criando espaço para os meias. Vamos, vamos, vamos. Que isto que empieza já. Toca na bola o Barcelona. Começa o jogo. Vamos nessa. Vandebic. Recuperam a posse da bola. Deion. Abre na lateral. Mário Hermoso. Frank Deion. Sarr. Conduz na moral para o ataque. Corta o passe dentro da área. Levantou a bola. Forte demais. Defesa tranquila. Lá vem o Real. Uma cavadinha de longe. Passa por cima do gol, Caio. Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilani. Acabou errando. Todos os olhos voltados para ele. Que fase espetacular, Caio. Virou um pesadelo para a defesa adversária ultimamente. Quatro gols nas últimas três partidas. A marcação vai ser redobrada com certeza. Toni Vandebic. Frank Deion. Frank Deion. Frank Deion. Marshall com ela. Bote preciso e desarma. Zuma. Leon Bailey. Zuma. Raven. Vai ganhando o campo, Real Madrid. Zuma. Interceptado. Era bom o lance. Eles ficam com a bola. Por cima. Atenção. Vem perigo. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Tira o goleiro. Joga a sério. Aos. Tira o goleiro. Tira o goleiro. Joga a sério. Tira o goleiro. Tira o goleiro. E, o goleiro. Pode vir, bola para a área. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando o cartão. Defendeu! Ele deu uma telegrafada, o goleiro esperto pega. Mostrou personalidade e defendeu o pênalti. Foi bem o goleiro, mas o cobrador podia ter caprichado mais nesse pênalti. O goleiro faz uma bela defesa no pênalti cobrado. O goleiro foi bem no pênalti, Vilani. Defesa que vale como um gol. Bateu, bola viaja para a área. Mandou para onde dava escanteio. Leon Bele cobra o escanteio. Corta o cruzamento, manda para longe. Para fora! A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, inconsciente, mas ela acabou saindo. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Zuma. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Antônio Martial. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. O Real Madrid, atenção, desce para o ataque. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Tony Van de Beek. Van de Beek. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Júnior Firpo. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. O passe é cortado. Tentado o Real Madrid. Frank Denhon. Domina a toca. Não está mais comigo. São passes e mais passes. Atenção para fazer e desempatar. Courtois defendeu. Vinícius Júnior. Tony Van de Beek. Deion. Frank Deion. Martial. Corta a zaga. O ataque era bom. Leon Bailey. Zuma. Federico Valverde. Estava de olho. Deu o bote. Sente-se. Picorta. Lei da vantagem. Segue Martial com a bola. Sai do ataque. Busca a bola. Sar. Martial com ela. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. A bola não chega. Volta para ajudar na armação. Mário Hermoso. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar. Bola no chão trabalhando de pé em pé. Sar. Pressão. Recupera a bola no ataque. Rouba a bola. Na boa no moral. Na defesa. Troca de passes do Real Madrid. Mas bola interceptada. O Barcelona vai para cima. Atenção. Martial. Chega. Só na bola. Ele desce para o ataque na moral. Bola cruzada. Tem gente. Foi mal demais na tentativa. Mandou de cabeça longe do gol. Olha que engraçado. O cabeceio pegou na orelha da bola. Entendeu? Bola cruzada. Segunda trave. Impedimento marcado. Ele errou a passada. Perdeu grande chance. Não, eu não. Zuma. Zuma. Bailey. Passe em profundidade. Bailey. Defesa segura. Sem rebote. Vai conduzindo para o ataque. Bom passe. Mais um na conta dele. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar. Bola no chão trabalhando de pé em pé. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. O Barça tem arremesso. O Barça tem arremesso. Martial. Sarr. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Dá para cruzar. De Jong. Conduz bem já no campo inimigo. Protege. Usa bem o corpo. Raven. Vem. Bola rápida. Recebeu nas costas da zaga. Derstegue estava nela. Vamos para o intervalo com o placar empatado. Começou disputada a semifinal da Copa, Caio. Muito, Vilani. Os times estão se entregando em campo. E vão buscar uma vantagem para o jogo de volta. Toca na bola o Barcelona. Começa o jogo. Vamos nessa. Vamos nessa. Defendeu. Ele deu uma telegrafada. O goleiro. Para fora. A bola passa com um capricho raspando a trave. Saiu. Ele bateu bem. Foi mal demais na tentativa. Mandou de cabeça longe do gol. Olha que engraçado. Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Raven. Zuma. Federico Valverde. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. A marcação vai pressionando na saída para o jogo. Olha só. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Ela sai em arremesso para o Barcelona. Saar. A bola volta até o goleiro. Tony Van de Beek. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Martial. O mercado se movimentou em Munique. O Bayern confirmou hoje a contratação do jogador. Tudo confirmado. Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. E tem arremesso. Zuma. Karimba lá atrás. Recomeça a jogada. Bayley. Raven. Segue com a bola no ataque. Bola recuperada pelo Barcelona. Rubem Dias. De Jong. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. O Caio. Esperava mais do primeiro tempo dele. E você? Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Vilani. Está muito apagado. A gente sabe que ele pode render muito mais que isso. Pode fazer para desempatar. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. substituição, jogo parado. Pressão. Recupera a bola no ataque. Zuma. O Real Madrid gira a bola. Limpador de... Para fora! Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Essa é a IHV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente, você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. Olha, Vilani, o jogo promete. Deion com a bola. Passa a bola de volta. O assistente levanta a bandeira. Não vale mais nada. Ele partiu cedo demais. O passe saiu atrasado. Ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O bandeira estava atento no lance. Raven. Boa leitura de jogo. Levantou. Corta a defesa na área. Arreveço no campo inimigo. Federico Valverde. Para fazer. Errou. A bola passa perto, mas não entra. Grande trabalho da marcação, Caio. Exato, Vilani. Ele estava muito pressionado na hora de chutar para o gol. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Fiquem com a EA TV. A casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Eu vejo qualidade nos dois elencos. Por isso, a expectativa é a melhor possível. Rubem Dias. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar. Bola no chão, trabalhando de pé em pé. Falha da defesa. Ele passa como quer. Tony van de Bicke. De Jong. De passo em passo, eles vão envolvendo o adversário. Esperando a hora certa de atacar. Recupera. Dividida precisa. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Perde a bola. Ela sai. Fica com o arreveço. Jogo parado para a substituição. Jogo parado para a substituição. Vai avançando com a bola. Bola desfiada. O cruzamento não passa. Tony van de Bicke. Chega nele. Bola enfiada. Tira a bola da linha. Escanteio. Futebol. Com todas as letras. Olha isso, gente. A torcida segue fazendo barulho. Incentivando o time, Caio. E os jogadores sentem isso em campo. Vilani, vamos ver se eles conseguem aproveitar todo esse apoio como combustível. Bateu. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Antônio Martial. Tony van de Bicke. Bola do Barcelona. O árbitro dá vantagem. Van de Bicke. O Barcelona vai para cima. Atenção. Usa o corpo. Protege. A galera pediu, Caio. São Pedro atendeu. E a chuva vai dando uma trégua por aqui. Atendeu a torcida. Atendeu os jogadores. Atendeu todo mundo. Com a chuva ficando mais leve, o espetáculo deve melhorar. Martial. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Esse é Vini Júnior. Bola alçada no biolo. Quero ver. Afasta de soco o goleiro. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Toque para o Vinícius Júnior. Raven ficou na marcação. Esse é Vini Júnior. Boa chance para desempatar o jogo no final. Essa falta está pedindo um cruzamento para a área. Pega a bola de cabeça de endereço. Marcado, confirmado o escanteio. Instantes finais. O Real Madrid quer desempatar o jogo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Raven. Não passa da zaga. Bola bloqueada. Mais uma para o zagueiro. Pode vir o lançamento. Sem perigo no cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Ansofate. Gabriel Jesus. Martial. Tenta proteger. Usa o corpo. O Barcelona quer dar um bico no empate. Atenção. Vem para o ataque. Está acabando o jogo. Rubem Dias. Gabriel Jesus. Sarr. Tabela de volta. Bola em profundidade. Salva o goleiro. Aparece bem. Calcula o passe certinho. Intercepta o toque em profundidade. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Daí dá para levantar. Protege com o corpo. Pressão na saída de bola. Vantagem. Continua no lance o Barcelona. Para o árbitro. Falta para o Barcelona. Ansu Fati. Van de Beek. Gabriel Jesus. E o Barcelona está indo para o ataque. Não está satisfeito com o empate. Vamos ver. Quatro minutos. Pede o árbitro. Comemora a torcida. Tem tempo ainda. O juiz caprichou nos acréscimos. E a torcida está empurrando. Vilani. Eles vão tentar com tudo arrancar essa vitória. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Vai ganhando o campo. O Real Madrid. É impedimento. Foi frio auxiliar para marcar esse impedimento. Podia ter mudado o rumo da história. Foi um lance difícil. Mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Sarr. Mário Hermoso. Tem espaço de sobra pelo lado. Em instantes finais. Eles descem para o ataque para tentar a vitória. De Jong. Protege. Tem marcação. Liso. Passaram o sabonete no menino. Apita o árbitro. Acabou. O jogo de ida acaba em empate. Gaio Ribeiro, a sua opinião, amigo. É jogo de semifinal. Está em jogo a chance de brigar pela taça. Esse nível de disputa já era esperado, Vilani. Com esse empate, o jogo de volta deve ser bem mais tenso. Com os dois times dividindo todas. Ninguém quer ficar de fora da grande decisão. Toca na bola, o Barcelona. Começa o jogo. Vamos nessa. Defendeu. Ele deu um atelegrafado. Goleiro. Goleiro. Para fora. A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu. Ele bateu bem com... Foi mal demais na tentativa. Mandou de cabeça longe do gol. Olha que engraçado o cabelo. Pode fazer para desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente. O Real Madrid gira a bola. Limpa a bola. Para fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado. Federico Valverde. Errou. A bola passa perto, mas não entra. Grande trabalho da marcação, Caio. Exato. Pega a bola de cabeça de endereço. Marcado, confirmado o escanteio. E... A bola passa com esse vídeo. E aí